Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquele tipo de música mais aguda que eu faço no vídeo. Eu vou lá mostrar pra vocês o vídeo que eu tô falando, a música que eu tô falando, ok? Que eu vou ensinar como é que faz aqui no CapCut. Então vamos lá. Essa música é assim, eu vou ensinar vocês a fazer. Mas também antes do vídeo começar, eu vim falar aqui pra vocês que muito obrigada pelos 52 inscritos. Ok, muito obrigada pelos 52 inscritos. Muito obrigada mesmo. Ok, então eu vou lá ensinar vocês. Primeiro vocês vão vir aqui no SnapTube. Daí vocês vão vir aqui no YouTube e vão vir aqui em cima e vão pesquisar a música que vocês querem. Eu vou pesquisar, sei lá, deixa eu pensar. Não, calma. Eu vou pesquisar uma música que hoje eu vou estar aqui com vocês. Pesquisei, sai, eu acho que é assim que fala. Eu já tinha gravado um vídeo que nem esse, só que daí tava demorando muito pra postar. Daí eu decidi parar e gravar outro. Ok. Daí vocês clicam aqui no vídeo e clicam aqui pra baixar. Então eu vou tentar no outro. Entenderam? Tá, daí ó, caso você quiser instalar mais de um vídeo, vocês vão clicando aqui nesses maisinhos, ó. Deixa eu ver aqui o vídeo, não quero mais ver. Ó, entenderam, ó. Eu não quero ver o vídeo. Entenderam, ó. Vocês vão clicando. Mas eu não vou instalar. Deve aparecer aquela tetinha ali em cima, sabe? Tá instalando. Entenderam? Pronto, daí vai aparecer aqui. Então eu vou mostrar, que eu vou ensinar agora como é que faz. E aí vocês vão entrar aqui no CapCut e vão clicar aqui em novo projeto. E eu geralmente eu vou aqui em fotos. Entenderam? Daí vocês escolhem as fotos que vocês querem. Escolher uma foto aqui. Vou escolher essas aqui, ó. Que eu acho que elas são muito bonitinhas. Gosto bastante delas. Sabe? Eu gosto. E vocês vão vir aqui, ó. Em adicionar áudio. E aqui em extraído. Eu sei que não vai aparecer, mas é aqui em extraído. Vocês vão... Mas antes, aí vocês vão primeiro salvar essa coisa aqui, entenderam? Vai estar salvo no projeto. E vão vir aqui em vídeos e pegar o vídeo que vocês botaram. Pronto. Daí vocês cortam todas as partes. Antes de vocês querem, daí vocês vão lá pro final. Tiram o encerramento, né? Pronto. Daí vocês vão cortar. Entenderam? Pronto. Eu deixo em um minuto, sabe? Mas se o vídeo de vocês for em grande, sabe? Se vocês quiserem fazer um vídeo. Vocês botam um pouco mais. Então vocês vão esperar extrair. E eu acho que eu vou deixar ele um pouco menor pra não demorar muito. Deixa o primeiro lá pro final. Acho que... Assim, ó. Calma aí. Assim tá bom. Pronto. Daí vocês esperam instalar aqui. Enquanto eu terminar de instalar, eu volto com vocês. Pronto. Instalou. Sabe? Salvou aqui na minha galeria. Eu acho que na galeria. Pronto. Daí vocês vão vir aqui em adicionar áudio e tudo aquilo que eu já ensinei. E aqui em álbuns, sabe? Vão deixar já aqui em álbuns. Deixando aqui em álbuns. Pronto. Meu Deus. Senhor. E vocês vão clicar aqui, ó. No vídeo. Sabe? Clicar ali pra adicionar o vídeo. E vocês vão cortar, sabe? A música pra não ficar muito grande também. Pronto. Daí vocês cortam do tamanho. Assim. Trê-lo. Pronto. Daí vocês vão vir aqui na... Vel... 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 Velocidade. E vão clicar aqui no tom. Como é que não foi? Não foi. Calma aí. Bota o note X. Viu? Daí depois vocês cortam aqui de novo. Pronto. Daí vai ficar assim. Daí vocês vão fazendo o vídeo de vocês. É assim que fica. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL